O trabalho está sendo intenso, com a dedicação dos atletas, eles são super competentes e dedicados e eu estou muito feliz com o desempenho. Tem uma combinação com o Márcio, a gente divide um período com o Márcio na academia e o restante comigo, na parte técnica, e isso fazem comigo. E graças a Deus está tudo correndo bem. Gente, eu quero perguntar a vocês assim, como é que você está sentindo o corpo, as pernas? Está normal, tranquilo? Está tranquilo, não está? Está, Juan? Sem dor, sem cansaço, não é? Pronto, é isso aí, a gente quer chegar mais assim, como se a gente não tivesse feito nada. Começa aqui, vem aqui, punho, vem aqui, punho. Fazer só os movimentos aqui para ir para o treino. Tive uma passagem aqui gloriosa, gratificante, onde fomos bicampeões paraibães, campeão brasileiro, que marcou, e é uma das histórias que eu carrego comigo para sempre. E quando recebemos convite para voltar, ficamos muito felizes, até mesmo pela recepção que tivemos agora. E esperamos em Deus que ele possa nos abençoar, e a gente venha a ter novas conquistas aqui. Não precisa fazer muito rápido não, pode fazer só o ponto de aquecimento mesmo, o ritmo de aquecimento. Vai, lateral. Aí. Isso. Quatro. Isso. Então nós estamos muito confiantes, graças a Deus estamos em um ambiente que está, estamos super felizes, esperando que Deus abençoe, né? Deus abençoando, e eu tenho certeza que nós vamos fazer história aqui novamente. Deus abençoando, e eu tenho certeza que nós vamos fazer história aqui. Deus abençoando, e eu tenho certeza que nós vamos fazer história aqui. Deus abençoando, e eu tenho certeza que nós vamos fazer história aqui.